Neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer uma recarga de celular pelo Nubank de uma forma atualizada e sem nenhum tipo de enrolação. Então se você quer aprender o passo a passo, basta me acompanhar até o final desse vídeo, certo? Aqui no Nubank vamos clicar na opção recarga, certo? E aqui vamos estar selecionando o seu número de telefone. E vamos clicar em continuar lá embaixo, certo? E aqui vamos selecionar a operadora de sua preferência. E aqui você pode estar selecionando o cartão de crédito ou conta de Nubank para pagamento.